Não podemos negar que Sila e Elil formam um casal maravilhoso na Imanet, que a alquimia entre eles é extraordinária e que vemos tanto amor verdadeiro em seus gestos, olhares, atitudes e comportamento que eles são agora um. Mas os caprichos da profissão cinematográfica e as histórias do show bizonês podem ter prevalecido sobre os sentimentos que poderiam surgir entre Sila e Elil e impedido esses dois maravilhosos atores de continuarem suas vidas juntos devido à sua compatibilidade. Até a diferença da idade já não é um obstáculo e gostaríamos de vê-los como pais porque se dão muito bem com os filhos. Seja Murat ou Doga, eles são muito inteligentes e naturais para se darem bem com bebês. Ele cantou uma música para ela na presença do público. Acho que os fãs deveriam manter distância da vida pessoal da dupla e deixá-los resolver seus problemas um com o outro. Esperamos que esses dois maravilhosos atores Alil Ibrahim Sayan e Sila Turku encontrem felicidade em suas carreiras, bem como em suas vidas privadas. Por favor, qual ator principal quer continuar em um drama onde coisas estúpidas acontecem constantemente com ele? Onde o personagem do ator principal humilha e cria uma imagem ruim aos olhos do público? Isso aconteceu com Sila e ela foi embora àquele cenário muito ruim para si mesma e tentou salvar sua carreira. Ele decidiu. Ele fez uma jogada magistral e conseguiu. Alil teve que ficar porque aquele escritor estúpido não conseguia ver isso. Substituindo o amado Sear e ainda mais estúpido roteiros com um péssimo ator criariam uma grande brecha. Ele frase alguma coisa, mas diante do público que ama o casal Sear e Amã. Caramel recebeu um grande tapa. Uma grande perda em quase todos os projetos. Alil salvou-se no último momento, mas foi ainda mais longe. A carreira está muito instável. Há um acordo entre Alil e Sila. Eles estão juntos. Eles precisam se livrar dos personagens de Sear e Amã, mas enquanto a série tiver histórias sobre alguns países. O interesse deles é permanecerem calados e assim alimentando um mistério que sempre desperta grande curiosidade. São artistas que têm que aparecer juntos devido à sua profissão. Personalidades diferentes e o trabalho de todos esses canais é criar histórias porque chamam a atenção e trazem lucro para ambos. Pessoalmente, eu, sei muito de algumas fontes, acho que cada um deles está no seu próprio negócio e então eles estão juntos. Eles protegem muito bem sua privacidade. Muito bem. Parabéns Sila. Você bolou uma grande fogueira e mostrou que é realmente uma excelente profissional e que merece alguém que te ame de verdade e que tenha um companheiro como você. A super narração dos acontecimentos da vida dos dois heróis que amei com suas atuações no Imanet foi a única e mestra Sila com seu talento, naturalidade, expressão e sutileza das emoções que ela naturalmente enfatizou. Somos alimentados com sonhos de fim de amores inocentes e fãs que acompanham a evolução, a cruel decepção de matar o personagem que te adora porque você está interessado nele, porque você o substitui por um personagem sem valor e o ajuda a fazer tudo por ele. Se você está lá por causa da química e do amor de Sila, você não vai gostar. Não é culpa de Sila ter se apaixonado por um colega mais velho e muito mais experiente que ela, mas é uma pena que ele tenha usado apenas uma jovem. E esta menina, que agora se provou com seu trabalho, inteligência e versatilidade, muitos só podem invejar. É claro que ele e muitos outros têm ciúmas dele. Se Sila cometeu o erro de amar sinceramente, Deus a perdoará, mas não perdoará o egoísmo. Alil é um mentiroso. Sila sofreu com a mão de Alil. Ele teve um relacionamento com uma garota que trabalhava nos bastidores da Imanet, engravidou dela e se casou com ela no final da primeira temporada de Imanet. Porque Sila sofreu muito. Ele queria que Sila ficasse porque o namorado dela a estava incomodando no setembro. Um dos maiores motivos pelos quais Sila deixou Imanet foi este, ela não queria ficar com um homem casado. Ele traiu a confiança dela com raiva e a traiu trazendo na nuca. Para ficar no lugar dele. Ao ver o sucesso dela aqui, fora do truste, ele mais uma vez pediu perdão por ter feito coisas pelas costas dela e por traí-la. Ele a perdoou, mas não quer se aproximar. Ele quer ficar longe dela. O nome de sua esposa é Zenha. Ele tem uma filha, é tão corajoso que se diz solteiro. Talvez ele a apresente como sua namorada. Sila e Alil formaram um casal maravilhoso na série de TV Imanet. O vínculo entre os dois é claramente visível em seus gestos, olhares e comportamento. No entanto, as complexidades do mundo do cinema e o lado comercial do negócio podem ter ultrapassado as suas emoções. A diferença de idade não é mais uma barreira e os dois se dão muito bem com as crianças. As oscilações na carreira de Sola podem estar associadas às dificuldades da indústria de séries de televisão. Como ator principal, ele não quer permanecer em uma série onde seu personagem é humilhado pelo público. Afirma-se que Sila salvou sua carreira ao fazer uma jogada magistral nesta situação. Porém, consta que Alil teve que permanecer na mesma situação e passou por um período instável em sua carreira. Afirma-se que existe um acordo entre Sila e Alil e eles estão juntos. No entanto, afirma-se que eles deveriam se livrar dos personagens Siyar e Imanet, mas isso poderia criar uma história em alguns países. A dupla é vista como artistas profissionais que precisam unir sua arte. É enfatizado que Alil abusou da confiança de Sila e a traiu. Sila pode tê-lo perdoado, mas ela quer ficar longe. Afirma-se que Alil é casado e tem uma filha. Em geral, são enfatizados os altos e baixos e as dificuldades relacionais na carreira de Sila. As relações complexas e as dificuldades profissionais na vida da dupla parecem estar afetando também a vida privada. Sila pode tê-lo perdoado, mas ela quer ficar longe. Sila pode tê-lo perdoado, mas ela quer ficar longe. Legenda por Sônia Ruberti